Olá a todos, sou o Matheus Starling e estamos no Dicas Musicais parte 25 onde eu vou falar sobre o momento certo de aparecer bem, o que me motivou a fazer esse vídeo é porque de dois anos pra cá eu realmente comecei a usar as mídias sociais a meu favor até 2012 mais ou menos eu não ligava muito eu usava como um usuário qualquer e não como um instrumentista, um artista que tem uma carreira, que lança CDs e que trabalha com música eu não me preocupava muito com interação, não me preocupava muito em postar um material de qualidade e a partir do momento que eu comecei a ver que isso somaria na minha carreira, isso deu uma grande alavancada pra mim em 2009, no ano passado, em 2013, no início de 2013 eu me ouvi, meu canal do Youtube tinha mil inscritos eu simplesmente fazia alguns shows, sempre que eu fazia um show eu levava uma canela pra filmar e postava alguma coisa, compartilhava com alguns amigos no Facebook, mas nunca fazia um material específico pra isso pra compartilhar de uma maneira mais preciosa, com uma câmera mais legal com uma qualidade bacana como eu comecei a fazer isso no início do ano passado meu vídeo pulou pra esse ano pra mais de 5 mil acho que uns 5.500 inscritos mais ou menos que eu tenho por aí, ou seja, foram 4.500 inscritos no meu canal do Youtube em um ano e 4 meses mais ou menos eu já tinha meu Youtube desde 2007 ou seja, durante aí uns 5 anos praticamente demorou pra ter mil inscritos e foi apenas um posicionamento eu não comecei a tocar melhor de uma hora pra outra é que eu comecei realmente a pensar um pouco mais vendo alguns artistas como eles se posicionavam também a questão do Facebook e de outras mídias sociais então eu não vou falar muito sobre marketing digital eu não sou um especialista, eu não gosto de falar de nada que eu não sou realmente aprofundado não me sinto uma autoridade pra falar então, no momento eu não vou falar sobre marketing digital tenho estudado sobre isso no momento oportuno eu vou, talvez, quem sabe, dar umas dicas a respeito desse assunto mas hoje eu vou falar de uma outra coisa que é o momento certo pra você se posicionar e algumas outras dicas também que acabam surgindo aí não merece uma conversa espontânea pra não perder o costume vou convidar vocês pra visitar minha página pessoal o mateusstarling.com.br nessa página você tem acesso a todo o meu material ao blog, músicas, vídeos principalmente o meu material de vídeo aula eu já tenho 100 títulos e que ofereço além de todo o material de vídeos as apostilas em pdf, os playbacks que já vem junto também o meu suporte online e o site maismusico.com.br que tem o meu material de músicos especiais que eu admiro e que eu convidei pra estar fazendo parte desse site e elaborando também material de vídeo, ebooks e etc então deixa de curtir lá então eu separei esse, na minha cabeça aqui em três etapas hoje as pessoas já nasceram nesse ambiente de internet de youtube eu peguei internet aí com 18, 19 anos então assim, eu fui realmente usar internet já mais velho com quase 30 anos de idade tenho 34 anos agora mas a galera hoje já cresce com essa ferramenta na minha época você tocava e você não tinha como colocar isso pra fora da tua região ali não tem como mostrar pra mais ninguém era que você mandasse um vídeo pelo correio pra alguém em DVD ou sei lá mas enfim, isso era praticamente impensável inacessível de fazer hoje é muito fácil você simplesmente faz um vídeo e coloca na internet e isso pode ser muito prejudicial pra você então a dica que eu dou se você tá começando sei lá, você toca há um, dois, três, quatro anos cara, dificilmente você vai tá tocando realmente bem por mais que você acredite que você seja muito bom possivelmente você ainda tá nesse processo de amadurecimento tanto de time, de técnica, de bom gosto você tá numa fase que você precisa realmente curtir esse anonimato o anonimato é bom você ficar em casa tentando melhorar então nessa fase inicial o que eu recomendo você fazer é o que? cara, poste vídeos mas compartilha ali com seus amigos sejam virtuais, sejam presenciais mas se satisfaça com o teu ambiente pequeno com uma galera que faça parte do seu ciclo que realmente vão ver com olhos de um amigo que vai te dar uma crítica positiva ou negativa mas que vai te ajudar a mudar nessa fase não fique preocupado em sair divulgando o teu vídeo em marcar as pessoas no Facebook isso tem inclusive uma coisa bem chata acho que chegou até num limite assim porque todo mundo marca todo mundo né é como se fosse já ser um padrão fiz um vídeo, botei no Facebook eu marco lá 500 pessoas aí eu por dia cara eu devo receber umas 20 marcações aí quando eu olho lá no meu feed lá já tá escrito assim ó fulano de tal marcou você e mais 39 pessoas fulano de tal marcou Matheus Starling marcou Marcos marcou Matuza Leia tá tudo na ordem alfabética eu nem assisto, entendeu? porque não é porque eu sou cara otário nem assiste não cara é 20 vídeos 30 vídeos imagina só você vai ficar olhando meu tempo pra tá vendo um monte de vídeos que as pessoas nem sabem quem é que tá assistindo ou não tá não foi marcado porque o cara quer me mostrar ele foi marcado porque ele marcou todo mundo então uma coisa já que não tem efeito inclusive é chato daí já tem pouco tempo na nossa vida você vai vai gastar o pouco tempo que você tem pra ouvir uma coisa que você quer ou uma coisa que você nem conhece portanto essa fase inicial é importante você curtir esse momento e construir as pessoas que admiram o teu som aos poucos sempre foi assim na história da humanidade né? porque hoje você tem uma ferramenta pra te jogar pro mundo inteiro que vai ser diferente então tenha humildade nesse momento que você tá começando e aprenda com isso galgue os seus degraus devagar e não tenha ansiedade de querer já jogar na cara o vídeo pra todo mundo até porque possivelmente o que você tá fazendo ainda não tá maduro o suficiente pra isso nessa fase inicial é importante que você ouça críticas e que você tenha um mentor alguém que possa te orientar seja virtualmente seja presencialmente você precisa ter contato com pessoas que possam olhar com um olhar de experiência e te dar um toque verdadeiro pra você crescer agora outra fase você já tem algo né? agora depois de um tempo já estudando uns anos vamos dizer assim você já tem algo relevante pra mostrar talvez não seja algo grandioso ainda mas você já tá começando a trabalhar com música e já tá na hora de realmente tá fazendo alguma coisa pra colocar pra jogar na mídia a primeira dica que eu dou é faça um vídeo bom com boa qualidade de vídeo principalmente em HD e com qualidade boa de áudio o que que acontece? eu ouço vídeos ruins até com áudio ruim se for realmente um artista que me interessa muito um cara que eu curta muito você né? vai eliminar ali essa carência de ter sido gravado com uma câmera de celular que esteja ruim porque é algo que você tá muito interessado em ouvir agora se você não é ninguém conhecido ainda se você não tem já uma base só de pessoas que curtem teu som que te seguem cara você ainda precisa conquistar isso então uma das maneiras é tendo um vídeo de qualidade por mais que sim a música é o que importa mais sim cara eu concordo com você que a música é o que importa mais mas a maneira como você apresenta isso principalmente quando você ainda não tem relevância é importante então grave vídeo de qualidade e também de qualidade de áudio tá? tem inúmeras dicas aí com vários férios que você pode ver Roberto Toral tem vários vídeos bacanas sobre isso como você gravar usando programas e etc ainda assim é um momento oportuno que você divulgue mais na sua base de amigos né é claro que se você já tá tocando há 5 6 anos você já cresceu um pouco já tem umas pessoas que tão curtindo tão compartilhando suas coisas mas menospreze o seu público mesmo que seja pequeno porque ele vai crescer com você na medida que você for crescendo musicalmente profissionalmente então não tenha pressa essa pressa é muito ruim né como eu não peguei esse momento né quando eu tinha meus 14, 15 anos eu não tinha isso então eu não vivi essa ansiedade possivelmente se eu tivesse vivido esse momento eu teria feito várias burradas de colocar vídeo ansioso eu me lembro que eu com 14 anos toquei um solo daquela música do Indy Malmsteen eu esqueci uma música Fabiano de São alguma coisa assim que eu toquei exatamente igual junto com o cara e eu falei mãe vem aqui ver olha só eu tocando essa música aqui do Indy Malmsteen toquei igual pra ela junto com o CD eu falei mãe esse cara é considerado o maior que tá assistindo do mundo eu toquei igual o cara eu tenho 14 anos ou seja eu sou basicamente um dos maiores que tá assistindo do mundo então era uma pergunta era algo assim que pra mim naquela minha ignorância de morar naquela cidade pequena de Cabo Frio era o máximo pra mim mas se naquela época eu tivesse um YouTube eu colocasse o nome da música eu ia ver que várias pessoas no mundo inteiro também tocavam da mesma maneira a mesma música então tenha paciência pra galgar os degraus no tempo certo agora a terceira etapa que é um músico que já é profissional ele já tem relevância tocando mesmo fora da internet especialmente fora da internet é um músico que tem qualidade musical notória que já tem admiradores muitas vezes esses músicos não se valem disso porque normalmente eles são músicos já mais velhos já que vieram de uma geração mais antiga e eles encontram alguns problemas com a questão digital a primeira é o romantismo porque todo mundo começa a tocar música na visão romântica da música de que é só você a arte e não tem nada entre você a arte é só você o instrumento e será a vida toda um casamento lindo maravilhoso sem nenhum problema não há problema financeiro tudo é maravilhoso você vai tocar e vai tocar muito bem lindamente e o dinheiro vai aparecer na sua conta automaticamente o que não é uma verdade e que a gente demora a cair nessa realidade mas se você é um cara que tem relevância você deve se valer desse maravilhoso mecanismo de divulgação gratuito que é youtube, facebook twitter google plus e etc instagram né eu uso quase isso tudo por que? são ferramentas que não me custam nada só custa um pouco do meu tempo pra estar usando isso então as vezes é importante elegar um pouco esse romantismo de cair nem real que você precisa se comunicar com as pessoas tem muita gente que quer ouvir o teu som se você realmente tem algo a dizer então você precisa se tornar acessível a essa muitas vezes o cara acha que não pô já toco pra caramba meu irmão pra que tem que chegar até mim e não é bem assim o segundo é a zona de conforto né você aprender a vida toda a tocar divulgar teu show só tocando pô agora esse negócio de digital ter que aprender mexer com isso videozinho camerazinha HD progar microfone editar pô cara isso dá muito trabalho concordo com você que dá trabalho mas é uma ferramenta importante de divulgação e como eu falei não custa nada então ou você aprende ou você paga alguém pra fazer isso pra você ou então você se contente em ter cada vez mais seu público reduzido por não estar presente onde a maioria das pessoas estão que é na internet e terceiro também tem aquela questão do ego do músico achar que ele está numa plataforma do grupo dele não, eu só convivo eu com os grandes mestres da música nós estamos aqui nesse âmbito fazendo música espontânea e as pessoas não vão entender isso então não vale a pena eu comunicar enfim, existe público pra todo tipo de música que se faça com qualidade e se você faz com qualidade vai ter gente querendo ouvir e vai ter gente querendo compartilhar isso então não deixe que o seu ego concepções sobre divulgação de música se limite ao mundo offline porque o mundo online pode proporcionar grandes coisas você pode fechar um show lá na Europa através de um vídeo que um produtor pode ver o teu show curtir te dar um toque te ligar pra agendar ou te mandar um e-mail possivelmente um e-mail através de primeiro contato o outro toque que eu dou é se relacionar com as pessoas você quer dizer eu sou um músico profissional e eu vejo como tem pessoas que querem trocar uma ideia comigo pra fazer perguntas às vezes que pra mim parecem bobas mas pra elas tem uma grande relevância sobre carreira alguns toques e eu sinceramente eu gosto muito desse contato com a galera eu respondo todos os comentários todos os comentários por exemplo no Youtube todas as mensagens que as pessoas me mandam tendo a medida do possível eu sempre respondo de forma atenciosa a única coisa que eu não faço é responder todo comentário por exemplo no Facebook que às vezes não tem necessidade de você responder todos mas eu vou lá e curto pra mostrar que eu li o teu comentário e obrigado então essa interação é importante a gente não pode conduzir nossa vida longe disso sem se valer de uma realidade que agora é realidade e vai ser realidade pra sempre nunca mais o mundo ser offline então ou você se adequa a isso ou você sempre vai ficar atrás então espero que essas dicas tenham valido de alguma coisa e Deus te abençoe grandemente valeu galera e Deus te abençoe